O amor vai te foder um dia O amor vai te foder O amor vai te foder um dia O amor vai te foder um dia O amor vai te foder um dia O amor vai te foder Você pode ser preto ou amarelo Vestir flanela ou andar de terno Derrubar uma cerveja ou beber cachaça Ser careta ou fumar da massa Você pode ser capitalista Ou duvidar do mundo de um jeito nilista Você pode ser gasto ou viver na orgia Mas no final o amor vai te foder um dia O amor vai te foder um dia O amor vai te foder O amor vai te foder um dia O amor vai te foder O amor vai te foder um dia O amor vai te foder O amor vai te foder um dia O amor vai te foder Talvez você use alta costura Ou compre fiado no esquema do pendura Talvez você seja vaidoso Omitido, assabido e se ache gostoso Você pode cruzar o oceano Virar um párea ou ser o homem do ano Talvez um herói ou um covarde Mas o amor te fode cedo ou mais tarde O amor vai te foder um dia 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 O amor vai te fuder O amor vai te fuder um dia O amor vai te fuder O amor vai te fuder um dia O amor vai te fuder Atenção, engenheiros, moçais, cariocas, taxidermistas, vampiros, hermafroditas, canelões, falsários, histriônicos, democratas, aristotélicos, clínicos gerais, sergitanos, pernósticos, querubins, vazímpodos, tabacudos, obscenos, empáticos, estelionatários e, principalmente, sonhadores.